Oi, meu nome é Fernando Arede. Vamos fazer uma reflexão em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Deus e reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente, sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixe-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo, Não temais, permanecei firmes e vereis o que Deus fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vocês veem, neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Deus combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Quando a situação aperta, irmãos, quando a opressão segue muito de perto, é interessante como a fé de vários é rateada, é claudicante. E isso se manifesta desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, em várias situações. E vamos encontrar isso até, por exemplo, encontrando os discípulos, quando diante de uma opressão maior, eles negaram ou se afastaram de Jesus. Assim, Pedro negou Jesus. Quando se sentiu oprimido, nós somos provados, principalmente nas dificuldades. E quando a situação não é saudável, não é boa, então preferimos negociar com o mal. E como o povo de Israel falou, muitas vezes eles disseram, melhor morrermos, melhor estarmos no Egito, no pecado. Morreríamos por lá mesmo. Seríamos escravos, mas estaríamos em paz, estaríamos cercados pelos delitos que cometemos e envolvidos por uma opressão que já reconhecemos. Que opção estranha. Eles não sabiam o que estavam falando, porque ao seguirem Jesus, no caso aqui, Moisés era a representação de Deus na Terra, eles começavam a negar, não somente a fé que nada tinham, se tinham era residual, mas também, em uma situação opressiva, eles mostravam que era melhor negociar com o mal. Era melhor negociar com o inimigo. Eles erraram muito. Eles animaram qualquer um que estivesse à frente de uma obra como esta. Não se refere a uma igreja de 100 pessoas, não se refere a um grupo de 200 pessoas. eram milhares. Só de homens tinha mais de 600 mil pessoas. Então tinham milhares e milhares de pessoas gritando, melhor nos deixar morrer no Egito, olha o que você fez, Moisés. E eles acusavam Moisés, desmereciam a obra de Deus na vida de Moisés. Diante de uma opressão tamanha, e acreditem, se nós buscarmos com uma lupa, e nem precisa de uma lupa, basta olhar, nós vamos encontrar em vários momentos os líderes de um grupo serem oprimidos pelos seus liderados. Quando a situação aperta, ali se encontra quem anda de fé em fé. Porque Deus Altíssimo nunca nos desamparou, mas permite que passemos em provas. Sim, Ele permite. Não há gosto nem prazer, mas há aperfeiçoamento e descanso na fé. Ah, todos nós passamos, e pregar é mais fácil do que viver. Mas quando eu estive diante, e várias vezes eu estive diante de provas, algumas vezes eu rateei mesmo, outras vezes eu venci, eu prevaleci e declarei, o Senhor é com a gente. outras vezes eu rateei, dentei negociar, não entendi, fiquei confuso, e um pouco na frente eu fui entendendo, e aperfeiçoando a minha fé, porque o Senhor sempre nos dá novas chances. Quando duvidarmos, quando ratearmos, quando estivermos muito oprimidos, e não conseguirmos ter forças para buscar Deus, saibam que Deus usa de misericórdia, é como se nós repetíssemos aquela matéria, e fôssemos fazê-la de novo na sala de aula. E muitas vezes eu repeti matérias, e fiz até conseguir ser aprovado, e muitas vezes, irmãos, eu não consegui ser aprovado de primeira. Mas o aprendizado vem daí. Quando eu comecei a perceber a ação do Altíssimo, eu fui me encorajando nas palavras básicas, como que o meu líder interior é o próprio Espírito Santo. E chegava uma mensagem no meu coração. Acalmaivos e calaivos, Deus combaterá por você. Acalmaivos e calaivos, parem de murmurar, Deus não se agrada à murmuração. Somente fixe os seus olhos no Altíssimo, e viva aquele momento em adoração, como é difícil adorar no meio da tribulação. e eu posso lhes dizer, não sou teórico, sei bem o que é isso. Como é difícil, no meio da dificuldade da tribulação, se acalmar e declarar vitórias ao Deus Todo-Poderoso. E o povo não aguentou muita coisa, não. Lembrando que este mesmo povo de Israel tinha visto várias manifestações do poder de Deus. e eles vivenciaram esses milagres. Mas numa opressão maior, numa situação adversa, pronto, já estavam tentando negociar com o mal. Melhor nos for estar no Egito. Melhor nos for voltar para o pecado. Se vamos morrer agora, que nós morrêssemos lá no deserto. Há uma diferença tremenda, que é morrer com Cristo e morrer sem Cristo. Porque o nosso tempo nesta terra é como uma nuvem. Nós vamos passar. Ontem eu comecei a seguir o Evangelho. E hoje já estou na terceira idade. E é como se o tempo voasse. Assim nós passamos rápido. Mas quando deixarmos esta terra, porque todos morreremos, todos, é certo que aqueles que estarem firmes na fé, no Salvador Cristo ressurreto, estes estão salvos. Estes vão para o céu, porque há um céu nos esperando. E essa palavra é viva, é fiel e é digna de toda aceitação. Somos separados pelos poderes e sangue de Cristo Jesus. E as tribulações tentam nos tirar desta caminhada da fé. Andemos cada vez mais firmados e confirmados pelo sangue de Jesus Cristo. E sabendo que as dificuldades surgem, perdas sim, pessoas queridas que nos deixaram, a maioria que era conhecidos subiram, provavelmente cremos assim, outras não. E assim, infelizmente, vem o julgo, vem o julgamento do Altíssimo, e cada um escolheu a quem servir. Aqueles que escolheram o julgo de Cristo foram salvos. Aqueles que não escolheram, mas escolheram o julgo dos egípcios, do pecado, da carnalidade, esses pagarão por isso. Lamento, mas haverá um juízo. E neste período da escola de Deus, nós somos treinados, aperfeiçoados, ou não. Basta obedecer. E quando obedecemos e murmuramos, podem saber que novas provas semelhantes vamos passar, até sermos aprovados pelo poder que há no sangue de Jesus. E finalmente, como eu já vivi, não em mim, mas em pessoas muito queridas, pessoas mais maduras, mais experimentadas, mais preparadas, que enfrentaram provas e somente diziam, louvado seja o nome do Senhor. Esta prova vai nos aperfeiçoar nele. quando eu ouvi isso de um senhor idoso, ele me chamou muita atenção, me incomodou, como diante da dificuldade que ele atravessava, ele teve palavras tão mansas, tão benignas, tão bondosas, eu nunca teria reagido daquele jeito. Então, temos muito que aprender. Que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, nos oriente a vencer essas dificuldades do deserto e alcançarmos a plena vitória e entrarmos na terra prometida. Para tal, o Senhor nos abençoe e nos guarde com o poder veemente do Espírito Santo em nome do Cristo ressurreto. Amém.